Lançamentos de PS3 a partir de 60 reais e de PS4 80 reais E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games Bom, tamo de volta aí com a nossa série Minecraft Mod História né? Bora dar continuidade aí, antes de começar a gameplay já vou deixando meu forte abraço a todos que vêm acompanhando o canal Deixando o seu like marotão aí, compartilhando o vídeo, favoritando o vídeo, o meu muito obrigado tá? Bora socar o dedão no like aí e compartilhar esse vídeo aí, valeu? Vamos nessa então, clicar em jogar Vamos dar um, continuar o episódio Vamos nessa Lembrando a galera aí, rapidão Teve um amigo aí que falou que assiste a série somente no celular Ele pediu pra mim aumentar a legenda Então a legenda tá um pouco maior, tá? Eu sempre costumo ler o comentário de vocês E o nosso amigo pediu Desculpa que eu não guardei o nome dele, que é muita mensagem Mas ele pediu Já, por favor, aumenta a legenda que eu assisto somente no celular Então tá aí Ele sabe que é dele que eu tô falando Tá aí o seu pedido A legenda tá aumentada, beleza? Vamos ter que rodar aqui The battle was fierce But the order of the stone emerged triumphant Saving the land And ensuring that peace and prosperity Would reign forever Well, not exactly forever These five members Five friends Together would give so much to gain their rightful place As five heroes They would author their own end They would slay a dragon Ivor was a member of the order of the stone? The stories never mentioned him This is so crazy It's like they erased him Gabriel não mencionou isso There must be a reason he's never been mentioned They cut him out of the story They lied to us I don't understand why they would do that Man, I can't believe you punch the member of the order of the stone This is so crazy This is so crazy The order might not be what we thought they were But Petra is still out there That monster is still out there Jesse is right We need to focus on what we came here to do Where do these stairs go? Now this is cool Wow Wow What happened to the walls? More like what happened to this whole place This must have been where they met So, where are they then? Gabriel said that once we find the temple The amulet would lead us to the order of the stone Well, what are you waiting for? Pull it out then Is something supposed to happen? Well, that was a little bit It must have been something that we're missing Look around and see if you can find anything What are you looking at? Nothing Whatever Axel I was just trying to figure out where Petra might be I mean, I know she's gonna be fine But I was just curious We're gonna find her Let's see if you can find something interesting in that book The only thing I found so far is that the amulet was used to track the positions of the members of the order And... it mentioned how? It's less technical and... well, more historical It's the same as the amulet Usar Olhar E agora o que mais? Vou falar com ela Falar com o Ruben Olha lá O último é o porco É Helbin Eu chamo ele de Ruben Hum, não achou nada E aí Ruben Uns negócios aqui Eita Quebra-cabeça aqui Deixa eu ver Ah, umas lavanca meio louca aqui, rapaz Interruptor Vamos lá Vamos usar esse aqui Acendeu O vermelho Vamos usar esse aqui Eita Acendeu o azul E pior que voltou Dois interruptor Vamos acender esse aqui Verde Verde Esse aqui E esse aqui Hum, agora esse aqui Hum, errei Ficou faltando vermelho 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 é esse aqui Não posso usar esse aqui Por que não? Apagou tudo Eita Agora dançou tudo Aqui acendo os dois Beleza E aqui Acendo o vermelho Acendo o vermelho E aqui Não acendeu nada Eita Acendeu nada Aqui é o vermelho É o verde Tem um que acende os dois Ali Tem um que acende os dois Qual que é? Não Ó Apagou tudo Beleza Todos apagados Então se a gente vier aqui Acender esse aqui do meio Acende o azul Esse aqui Acende o verde E apago o azul E esse aqui Hum Esse aqui acende o verde Deixa eu ver esse aqui Mas falta só o azul Esse aqui é o vermelho Não Não Esse aqui E esse aqui E esse aqui E esse aqui Rapaz Difícil hein Esse aqui acende o vermelho Só o vermelho Nossa Agora ficou faltando de baixo Difícil hein Tem um que acende os dois Ali agora É esse aqui Cara Esse aqui acende os dois Deixa eu ver Não Volta nele aqui Então Não E agora vem aqui Nesse aqui Não Então esse aqui Ó Olha lá Ficou faltando de cima Eita Apagamos tudo Vai Vamos começar no do meio Azul Da ponta É o verde E o de baixo Vamos aqui Nesse aqui Aê Aê Elvis É absolutamente incrível Como eles construíram isso? Ok Agora eu estou impressionado O que você acha que as cores O que você acha que as cores O que você acha que as cores As cores representam as diferentes As membros É a ordem O que eles estão mostrando O que eles estão Agora Olha Não sabemos o suficiente Como isso funciona Talvez o amulete Apenas só Traga Quando Eles estão Na Apenas Ou Talvez Não Apenas Quando Eles estão Na Apenas Nós Temos Deixar O que Nós sabemos Que Nós Sabemos que Gabriel Estava tentando Nos dizer algo Nós temos que encontrar a ordem da Apenas Mas Há apenas duas Cães Há apenas Diga membros Da Apenas Ele disse Sorin Estava Isto O que Deixar Magnus Ou Elagard Eu não estou indo com vocês, eu tenho que ficar aqui Se eu conheço Petra, ela provavelmente está fazendo tudo que ela puder para encontrar esse lugar Ela está ainda lá Se você estiver errado, certo, você deve ficar, precisamos de você conosco Você pode precisar de sua ajuda lá, você deve vir conosco Não, você não precisa de mim Isso é onde eu deveria estar Se ainda há uma pequena chance de ela estar vivo Eu tenho que ficar Vai, pegue a ajuda Eu vou se concentrar em fazer esse lugar segredo antes de noite Esse templo é muito grande, mas Se nós tivermos uma chance de fortificar ele, eu vou precisar de alguma ajuda Se, uh, talvez um de vocês podem voltar comigo Parece que Olivia vai ter você totalmente abençado enquanto eu e Jesse estão procurando Magnus Procurando Magnus? Você realmente acha que isso vai acontecer? Nós precisamos Elagard, ela é o maior engenheiro do mundo Ela vai descobrir uma maneira de parar essa coisa Nós estamos tentando destruir ela E quando se trata de destruir ela, Magnus é o mestre Magnus é o mestre Você é uma pessoa inteligente, Jesse E obviamente, a coisa inteligente é ir para ir ver Magnus Eu... Eu acho que Axel meant Elagard there, Jesse Uh, não Eu não acho que eu fiz Eu acho que Axel meant Magnus Jesse, o ponto é que você deveria ir para Elagard É a escolha clara para fazer Você tem que vir comigo Você é meu melhor amigo, Jesse É você e eu Como sempre Pense nisso, Jesse Isso é mais de uma chamada de sangue Nós precisamos ter certeza de que nós conseguiremos isso certo Nós não vamos conseguir uma segunda peça nisso Qualquer decisão que você faz, eu vou ser legal com isso Realmente? Como sempre que seja eu Vamos lá, Jesse Isso é uma chamada fácil Vamos lá, vamos nesse cara aqui Ah, vamos nele Goggles O que? Eu estou correndo de coisas para dizer Ficou para ir, Axel Nós vamos encontrar Magnus Vamos fazer isso Olivia, você vai ficar aqui com Lucas E pega o lugar pronto para quando a Petra volta, ok? Ok, mas eu só faço isso para a Petra Eu vou levar Uh, pessoal? Por favor, corre-se A seguir em Minecraft Store Terminamos o primeiro episódio, né? Jesse Alex volta ao Nectar, constitui o encontro armário Ladino É, chegamos ao final do primeiro episódio, eu acho, né? Vamos ver? Você mandou Você mandou o Helby embora Você resgatou Lucas e avisa o Gabriel Você tentou resgatar a Petra ou o Gabriel Você impediu que Lucas saísse do abrigo Você escolheu o Heligard ou o Magnus no seu primeiro destino Episódio 1, Ward Aí está aí, ó Você 48,3 Jogadores mandaram Nossa, 48,3 jogadores mandaram Você 41% dos jogadores voltaram para salvar Você e 46,3 Nossa, 83,41 Legal, mostra aí o ranking de todo mundo, né? Bem bacana Bom, chegamos aí no primeiro No final do primeiro episódio Vamos aguardar aí para a gente Tentar trazer aí o segundo, terceiro, quarto Acho que vai até o quinto episódio, beleza? Bom, já sabe Quem curtiu o vídeo e curtiu a primeira série Aquele joinha Compartilha o vídeo Favorita o vídeo Para ajudar aí o nosso canal E quem não for inscrito Só clicar no botãozinho abaixo aí, ó Para estar se inscrevendo E estar acompanhando o canal Beleza? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos Valeu Fui 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 Fui